É a primeira vez que o restaurante Aqueduto participa na Rota de Sabores. A fazer um ano de existência sob a nova gerência, no próximo mês de abril, o Aqueduto aceitou o desafio lançado pelo município de Évora por acreditar ser uma boa forma de divulgação dos sabores, dos enchidos, da carne e de tudo o que compõe a gastronomia da região. Uma das proprietárias do restaurante, Isabel Costa Pinto, apresenta várias sugestões para a nona edição desta iniciativa. Como entrada, vou-lhe sugerir umas tostas gratinadas com camarão. Depois temos também umas trochas, nós chamamos de trochas de queijo, gratinadas, acompanhadas com, para dar um sabor diferente, um bocadinho de um molho, que é feito à base de frutos silvestres. Chegámos depois das entradas a um prato principal. O nosso prato principal, um dos pratos de caça que nós temos é a perdiz, que eu chamo de perdiz à barrancanha porque é uma receita que vem de barrancos. Pronto, é lentejana, que é feita essencialmente com a perdiz, com coentros, é cozinhada à base de banha, de porco preto, e é posta em cima de uma fatia de pão torrado, barrado com manteiga. E um tomate. E o tomatinho. Muito bem. Mais bem feito. Batata frita caseira, à rodela. E depois, depois deste repasto, passamos para as sobremesas. Nas sobremesas temos o típico pão de rala, que é excepcional, que é à base de ovo, gila, amêndoa. E depois temos a nossa sobremesa, ex-libris da casa, que é a mousse de limão acompanhada de ovos moles. Portanto, isto é misturado. As pessoas misturam, há pessoas que gostam de misturar, outras comem um bocado da mousse, acompanhado com os ovos moles à parte. Mas geralmente as pessoas misturam os ovos com a mousse de limão, porque faz um... acompanha muito bem os ovos com o travo do ácido do limão. Para acompanhar toda esta refeição, a sugestão de um vinho alentejano. Temos um vinho tinto alentejano, da Herdade de São Miguel, reserva. É o vinho tinto que acompanha com isto tudo. Vai muito bem com estes pratos. Espero então que sejam muitos os clientes que visitem o Aqueduto. Eu também. Obrigada. O Aqueduto situa-se no Centro Histórico de Évora, na Rua do Cano, número 13A. Encerra aos domingos, depois do almoço e à segunda-feira.